No passado sábado, o Globo Pilhares recebeu a equipa da 1ª Divisão do Clube Hockey e os Tigres para os 32 aves de final da Taça de Portugal. O último jogo que o Globo Pilhares fez em casa frente a uma equipa da 1ª Divisão foi em 2014. A verdade é que os Tigres tiveram de sofrer para levar a vitória frente à formação do Globo Pilhares, equipa que compete na 3ª Divisão Nacional Zona Norte com o parcial de 4-5. Um triunfo pela margem mínima, mas que permitiu à formação ribatejana seguir em frente na prova rainha. O Hockey Club, os Tigres, foi surpreendido pela entrada e entrega da formação de Vila Nova de Gaia, que ao intervalo vencia por 2-0, com golos de João Costa ao minuto 12 e de João Pires ao minuto 19, através de um livre direto. A formação de Gaia só não aumentou a vantagem do intervalo, porque Miguel Fernandes defendeu o penalti convertido por João Pires. Na segunda parte, os Tigres entraram na partida com uma atitude mais agressiva, onde chegaram ao empate, através de Miguel Feio, com assistência de João Maló e Filipe Bernardino. João Costa leva novamente a equipa à vantagem, após competizar mais dois golos, num espaço de um minuto e meio, fazendo assim o at-trick na partida. João Maló e Bernardino, no minuto seguinte, importaram a partida a quatro bolas, com o golo que ditou o triunfo da formação ribatejana a surgir a quatro minutos do final da partida, apontado por Miguel Feio. Nota de referência neste encontro para a lesão de Federico Neves, que foi atingido por uma bola e que obrigou a este jovem atleta de Almeirinho que fosse transportado para o Hospital São João. Um jogo que, certamente, André Luiz, técnico dos Tigres, não esperaria e que obrigou a sua equipa a meter as garras de fora para seguir em frente nesta prova tão importante e com tanto significado. Era um balanço não muito positivo, porque conhecíamos perfeitamente o golo pilhares, tínhamos a noção da qualidade da equipa do Pedro Pinto, muito bem trabalhada, apesar de estar na terceira divisão Zona Norte, é uma equipa com qualidade, e acabámos por passar por dificuldades que pusemos a nós próprios. De qualquer maneira, conseguimos o mais importante, que era passar à próxima iluminatória, somos um clube humilde e desejamos que na próxima iluminatória possamos jogar em casa com uma equipa grande, para também fazermos alguma receita de bilheteira. Muito física, com uma boa meia distância e com qualidade no último terço, e as dificuldades que tivemos, nós caímos em cima na primeira linha, tentámos tirar o jogo organizado ao golo pilhares, conseguimos até certo ponto, mas cometemos erros defensivos, de entradas nas costas, de deixar os jogadores sozinhos sem bola, e pagámos bem caro por isso, quase que poderíamos estar aqui a lamentar o resultado. O técnico do golo pilhares, apesar da derrota, sentiu orgulho na sua formação, e sentiu que a equipa lutou de todas as formas para seguir para os 16 apos de final. Perdemos, não era o resultado que nós queríamos, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, sabíamos que íamos encontrar uma equipa organizada, uma equipa com qualidade, uma equipa que joga no melhor campeonato do mundo, e só por aí já diz qualquer coisa, mas queríamos ganhar, queríamos ser a surpresa, queríamos fazer a festa da taça, como se costuma dizer, não conseguimos, mas estou extremamente contente com o desempenho dos meus atletas, demonstraram hoje que têm qualidade, têm capacidade, têm vontade, têm um espírito de superação muito grande, e estes jogos só têm que servir para nós crescermos ainda mais, e para evoluirmos, para sermos melhores no futuro. Dependentemente disso, acho que foi um bom jogo, nós tentamos, estudamos bem o adversário, tentamos aproveitar ao máximo aquelas situações que nós sabíamos, onde eles não eram tão fortes, e sabíamos quais eram os pontos fortes deles também, tentamos, conseguimos, de regra geral, conseguimos colmatar essas situações, mas não chegou. Miguel Feio e João Pires fizeram um balanço deste jogo, que correspondeu aos 32 aves de final da Taça de Portugal. Acho que o Lula de Pilares fez uma excelente exibição, nós já tínhamos estudado a equipa durante a semana, tínhamos visto que era uma equipa bastante organizada para quem está na terceira divisão, com jogadores com bastante qualidade, acabámos por ter a sorte do jogo, virámos, estivemos sempre atrás do resultado, e fomos felizes, pronto. Assim, não foi nada fácil. Começámos um pouco desligados do jogo, fez com que a equipa do Gugulhares conseguisse passar para a frente do resultado, conseguimos pressionar, e depois conseguimos dar a volta ao resultado. Assim, já sabíamos que ia ser complicado, o jogo da Taça contra uma equipa da primeira divisão é sempre difícil, mas acho que estivemos bem, entramos bem no jogo, e no fim faltou-nos um bocado a estrelinha da sorte, que também pecou um bocado, devido à experiência da equipa adversária. Assim, eu acho que, para começar, é uma equipa muito rápida, e aproveitar os nossos erros, apesar que só começaram a aproveitar a partir do momento que começaram a rodar mais a equipa. Mas é o que eu digo, é continuar a trabalhar, uma equipa jovem, e de certeza que vai dar frutos. André Luiz e Miguel Feio revelaram também quais seriam as equipas que gostariam de encontrar na próxima fase da competição. Somos uma equipa da Zona Centro, talvez Sporting e Benfica possam levar mais gente ao pavilhão Alfredo Bencalada em nossa casa. De qualquer maneira, não temos preferência, gostávamos sim de jogar em casa na próxima eliminatória para fazermos uma boa receita, e para o clube também dar uma alegria aos seus adeptos, jogando em casa com uma equipa da primeira escalão. Claro, qualquer equipa grande nós gostamos sempre de jogar contra essas equipas. Também gostava de jogar contra o grande, se passou, não sei, ainda não sei o resultado, que eu sou de lá, se tiverem passado, gostava muito de jogar contra eles. O Globo Pilares volta a jogar para o campeonato já no próximo fim de semana, em casa do Hockey Club de Santa Cruz, onde o objetivo é sempre o mesmo, alcançar a vitória. O Globo Pilares,